Ele saiu da salinha dele ali, né? E ele foi dar uma baixada, foi dar uma baixada com uma roupa de sapato E ele tava com todo negócio de fone, de celular, não sei E o fone caiu Na hora que o fone caiu, ele... Me entregou, me entregou Me entregou a vacilada, ele deu uma pisada fora da faixa Foi fatal, e os caras viram Aí eu pergunto o que eu tinha aqui, né? No outro dia, os caras já sabiam Quem quer, quem quer Teve uma turma, como é que é essa aí? Ele perdeu aqui, ele deu uma pisada fora da faixa No outro dia, foi lá A turma, que a gente já sabia Que ele ia dar aula, entendeu? Se o que eu já parou e tudo vai estar com a turma Não é, não é, não é 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 Os caras do meu mundo, você tá falando E é verdade É verdade Vou falar, não vou falar Não vou falar Vou falar Não é Não é Não é